Oi galera, eu sou a professora Bruna Villasboas e vamos aí para figuras de linguagem parte 2. Nós vimos anteriormente algumas figuras de linguagem e agora a gente vai pegar com mais firmeza e as outras figuras, beleza? Eu vou falar agora sobre uma figura de linguagem chamada Zeugma, ok? Zeugma. Zeugma nada mais é que a elipse de um termo, galerinha, presta atenção, amor de Deus. A elipse de um termo que já foi falado antes, que já apareceu anteriormente. Exemplo, vou usar aqui um exemplo. Bruna é professora de língua portuguesa, Israel, história. Não precisei falar que o Israel é professor de história, mas a gente já sabe que foi falado anteriormente a palavra professor. O próximo que eu vou falar é a inversão. Inversão, vamos lá. Inversão, querida inversão. Galerinha, vou aproveitar aqui o ensejo para falar de outro assunto que é muito interessante, que já vai ser para puxar o gancho aí dessa figura de linguagem. É sabido que a nossa estrutura linguística, vou pegar aqui um papel rapidinho, ela é composta sujeito, verbo e complemento. Essa é a nossa estrutura. Por exemplo, eu moro em Brasília, certo? Aqui é sujeito, aqui verbo, aqui complemento. Até aí tá tranquilo? Tá. Mas se eu inverto essa ordem natural da nossa linguagem e coloco, por exemplo, em Brasília, vírgula, eu moro. Eu inverti a ordem. Então, a inversão, ela nada mais é do que a inversão da ordem natural da nossa língua portuguesa, né? Do que diz respeito à oração. Vamos que vamos. Quando a gente fala em outra aqui, que eu vou falar aqui da silepse, aproveitar e numerar aqui. Silepse, que existe de gênero e de número. Quando a gente fala em gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. E número, a gente tá falando de singular e plural. Já já eu explico. Vou falar sobre anacoluto. Vou falar sobre a querida metonímia, que é, ela, na verdade, é um dos que mais caem. Metonímia. Ok? Então, vou numerar aqui 3, 4, 5. Vou falar também aqui, aproveitando, sobre o pleonasmo. A galera já sabe, só de ouvir, né? Ah, Bruna, é esse que é o subir pra cima, descer pra baixo? Sim. Vamos devagar, que a gente chega lá. Também vou falar sobre a ironia e a hipérbole. Ironia. Ironia, 7. Eita, que letra feia. Hipérbole. Hipérbole vai ser o 8. Também temos aí, eu vou ver se eu consigo puxar aqui o gancho, pra, é, prosopopeia, tá? Onomatopeia também. Vou ver aqui, prosopopeia. Prosopopeia. Vai ser a 9. Vou puxar aqui a gradação, tá? Gradação. Vou falar também sobre apóstrofe. Pronto, né? Também não vai caber mais aqui, né, galerinha? Então, vou colocar a apóstrofe aqui. Apóstrofe. Agora eu preocupei, Bruno. Pode preocupar, galera. É muita coisa mesmo. 8, 9. Vou colocar aqui 10. E apóstrofe 11. Vamos lá. Vou iniciar aqui pela silépice de gênero e de número, tá? Silépice, ela é muito parecida com a concordância verbal e nominal. Como assim, Bruna? Vamos lá. Quando eu falo bem assim, ó. Vossa excelência está cansado. Esse exemplo também eu gosto de dar, porque vossa excelência tem como saber quem é? Se é homem ou mulher? Não, só vou saber pelo termo seguinte, cansado. Então, sei que é uma pessoa do sexo masculino. De número, vamos lá. As branquelas é um filme bom. Opa! Não dá nem pra ver mais, hein, galerinha? Vixe! É um filme bom. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pra vocês. É aí, ó. Vamos lá. Tem que mexer aqui. Vamos lá. As branquelas é um filme bom. Deu pra entender aí o sentido da coisa, né, galerinha? lá, ó, tá? Vamos pro próximo que é o anacoluto. O anacoluto, eu falo que é quando a pessoa ela meio que blefa, né? Ela dá uma esquecida aí e parece que ela esquece e muda repentinamente o que eu tava falando. Eu, de nada adianta falar alto. Percebam que do nada quebrou ali, foi uma quebra brusca. repentina da informação. Tá? O próximo aqui é a nossa querida prosopopeia. Vamos pra cá, prosopopeia, depois o prometonime. Prosopopeia é quando você atribui a seres inanimados características humanas. o jardim olhava, o jardim olhava, imagina, o jardim olhava, medo, hein? Olhava com afim com as crianças, né? Como é que você vai, como é que um jardim vai olhar uma criança, né? Então, é isso. Quando você atribui características humanas a seres inanimados. vamos lá pro próximo. Metonímia, um dos que mais caem, quem quiser colocar um LED, um pisca-pisca, um que quiser aí, galerinha, pode colocar. A metonímia, vocês têm que ter muito cuidado, porque a função dela em si é exatamente explorar sempre alguma relação lógica. Como assim, Bruna? Existe o autor pela obra, existe a marca no lugar do produto. O que seria esse autor pela obra? Li Machado de Assis. Você pegou Machado de Assis e leu? Não, né, galera? A marca pelo produto. Nós falamos muito, galerinha. Por exemplo, fiz a barba com gilete. É o gilete ou a lâmina de barbear? Ah, lavei a louça com o bombril. Com o bombril? Ou foi com a palha de aço? Entendam aí, de uma vez, né, o que é que ele quis dizer aí, tá bom? Bora pra gradação. A gradação ela é chamada de clímax se tiver uma ação crescente ou anticlímax se for decrescente. Eita, Bruna! Por exemplo, ela engatinhou, andou e correu. é uma gradação. Se for correr, andou e engatinhou. É um anticlímax. Pleonasmo, por sua vez, é aquele vicioso subir pra cima, descer pra baixo, entre outros. Rir um riso, chorar um choro, imagina. A ironia, por sua vez, ela tem um tom que leva pro humor e também critica algo. Nossa, você é tão inteligente que tirou zero. Né, então cuidado. Não é que ele é inteligente. Na verdade, usou da ironia pra falar alguma coisa. Dá o recado dele lá. Vamos pra apóstrofe? Tem que ter cuidado. Na verdade, a apóstrofe é quando chama alguém, quando invoca alguém. Então, vou colocar aqui chamamento. Tá dando proveito? É só aproveitar aqui a apóstrofe. Opa! Chamamento. Um exemplo. Senhor Deus, ouça as nossas preces. Você tá chamando. hipérbole, uma palavra define que é o exagero. Morri de tanto rir. Estou morrendo de sede. Quando há realmente um exagero. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz dessa forma pra ver se se facilita ir pra galerinha. Principalmente a galerinha do nono ano, né? Temos aí. Vamos dar um salve pra galerinha do nono ano. Ramon, né? A Fabi, todo mundo aí que tá prestando atenção e que precisa tirar nota boa pra passar nesse bimestre, não é não, galerinha? Então, fica aí a minha dica, o meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Dá um like aí, tá? Beijos.